No próximo domingo, dia 9, a TV Canção Nova vai transmitir a canonização de dois novos santos. O fundador dos escalabrinianos, João Batista Scalabrini, e o salesiano, Artemides Zatti. A transmissão será bem cedo, às 5h15 da manhã, ao vivo do Vaticano. E para a gente conhecer um pouco mais dos tabalhos dos escalabrinianos, nossa equipe está em uma casa que atende crianças e adolescentes. Bom dia, Aline. Qual é o trabalho realizado aí? Bom dia, Adelita. Isso mesmo, a gente está aqui na Casa Madre Assunta. E vamos entender um pouquinho mais do trabalho realizado por aqui, com a irmã Marisa Roberta Ruas, diretora do projeto Conviver Casa Madre Assunta. Bom dia, irmã. Como que é o projeto realizado por aqui? Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Eu sou diretora do projeto Conviver Casa Madre Assunta. E o projeto Conviver, atualmente, ele atende 90 crianças aqui da região, da Vila Prudente e do entorno também. A missão do projeto Conviver é essa acolhida e promoção dessas crianças que no contraturno escolar estão aqui conosco. Entre as várias atividades que nós temos, nós temos música, temos arte, temos acompanhamento pedagógico naquilo que é necessário para promoção. Recentemente, nós também tivemos a inauguração da Biblioteca Angela Larine aqui na casa. A biblioteca é um passo muito importante, porque ela tem essa visão de promover, através da leitura, abrir novas janelas, abrir novos horizontes, para que, a partir do conhecimento, essas crianças possam realmente conhecer-se e conhecer o mundo ao entorno. Nós somos, nós estamos, como Casa Madre Assunta Marquete, o projeto Conviver também, pertencemos, e a congregação nos sustenta, nesse caso, o governo geral. E esse projeto, ele já vem desde antes, com a bem-aventurada Assunta Marquete, quando ainda éramos um orfanato. Então, hoje, o projeto Conviver, ele dá continuidade a essa missão bonita de acolher ao próximo, porque Scalabrine mesmo já dizia, no migrante eu vejo o Senhor, e para nós hoje é isso também. Através do trabalho que nós fazemos, promover a vida, promover a infância e promover novos conhecimentos, através da missão que nós temos aqui na casa. Perfeito, irmã, muito obrigada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, é só entrar nas redes sociais, projeto Conviver Casa Madre Assunta, são mais de 90 crianças aqui atendidas. Voltamos aos estúdios, Adelita. Obrigada, Aline.